Oi Ricardo, tudo bom? A partir de agora, nós temos uma hora para conversar, ok? Me conte como foi essa semana. Bom, ontem fez duas semanas que minha mãe morreu, mas ainda está muito difícil, sabe? Meu pai não sai do quarto e minha irmã chega em casa tarde da noite. Às vezes ela tem uns acertos de raiva que dá medo, sério. Eu só queria que tivesse algum jeito de fazer tudo voltar como era antes. Ricardo, eu fico feliz que você já esteja se abrindo comigo, mas o nosso tempo já acabou. É... Nos encontramos na semana que vem, na próxima sessão, ok? Enquanto isso, eu sugiro que você faça algumas atividades, algo que você goste, ocupe seu tempo com isso. Isso vai te fazer bem. Tudo bem, eu vou pensar em alguma coisa. Até mais. Até mais. Tô... Tinto... 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 E aí, de novo vai? E aí, eu vou pegar os meus meus filhos para a noite, mim, eu vou pegar você. Everente, confiança,reek meulta. Tchau, tchau. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então você trata de pessoas em luto? É, eu trabalho em um hospital. Sabe aquele cara que segura sua mão enquanto avisa que um parente seu morreu? Ah, você faz isso? Não, não. Eu trabalho em uma sala do hospital, esperando que as pessoas retornem pra fazer o tratamento. Mas também tenho meu consultório e atendo com hora marcada e particular. Mas por que você trabalha em dois lugares? Ainda mais em um hospital? Pra ganhar dinheiro. Entendi. Nossa, deve ser difícil não se envolver com as histórias, né? Bom, eu não sei o que eu faria. Acho que eu iria abraçar, apertar a mão, dizer que vai ficar tudo bem, essas coisas, né? É, mas... Não tenho muito problema com isso, não. Tem que ser imparcial. Ouvir, orientar. Com o tempo a gente se acostuma. Bom, eu não serviria pra isso. Tudo bom, Vera? A partir de agora nós temos aquela uma hora de sempre pra conversar, ok? Me conte como foi sua semana. Algum fato importante que você queira falar primeiro? Eu estou bem, sim. Você que tá diferente hoje, doutor. Aconteceu alguma coisa? Conheceu alguém? É... Hoje é um bom dia mesmo, Vera. Mas... Mas vamos focar em você. Como você se sente hoje? Eu estou tentando me distrair. Não pensar muito na minha vida. Faz... Faz um mês essa semana que o meu marido faleceu. Eu... Eu tô melhor até, mas... Não consigo passar um dia sem pensar nele. E ele... Não caí, não trai no meu quarto. Trancar e nunca mais sair. E você já falou para o seu filho sobre o pai dele? Hã? O quê? É... Olha, doutor, eu... Eu não sei... Nem como conversar essa conversa com ele. Eu disse que o pai dele foi viajar e... E que vai demorar pra voltar. Ele é muito pequeno. Eu não sei como ele vai reagir. Você... Está adiando o sofrimento, Vera. E não é do seu filho. Mas é o seu. Como assim? Você não quer explicar para o seu filho porque... Porque a partir disso você vai ter que encarar a situação. E aí tudo vai se tornar real. Você sente que não está preparada pra isso, mas o seu filho já sabe, Vera. E aguardo uma resposta da mãe dele. Bom. Nosso tempo já acabou por hoje. A gente continua essa conversa na semana que vem, ok? Na próxima sessão, quando você tiver novidade sobre isso. Mas assim... A gente não pode conversar mais um pouco? A gente conversa na próxima sessão, Vera. Depois que você contar para o seu filho que o pai dele não vai mais voltar dessa viagem. Eu vou tentar, mas... Eu não garanto, viu? Até semana que vem, Vera. No mesmo horário. Oi. Oi. Trouxe para você. Uma bolheta? Sim. Como você tem um tempo de consulta, eu achei que fosse ficar legal no seu consultório. Eu ganhei da minha mãe quando eu era pequena. Eu adorava ficar olhando a areia cair. Não sei porquê, mas acho que dá uma sensação de paz. E eu espero que leve paz para o seu consultório também. Obrigado, Paula. Eu não sei nem o que dizer. E também não tem nada aqui para te dar. Não, imagina. Mas não tem problema nenhum. Eu só achei que você fosse gostar. Nossa, eu gostei. Eu gostei muito. Obrigado. Ô, Paula, eu queria te perguntar... Só um pouquinho, Miguel. Tá, tudo bem. Mas como assim não tá achando? Tá, tudo bem. Eu já vou para aí, então. Ai, desculpa, Miguel. Era meu colega de trabalho e eu vou ter que voltar para o escritório agora, tá? Você ia falar alguma coisa? Não, não. Deixa para lá. Esquece. Tudo bem. Então a gente se vê amanhã? Sim, amanhã. Eu te espero. Então combinado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Helena. A partir de agora nós temos uma hora para conversar, ok? Vai ser sempre assim, Miguel. Você não cansa de começar toda a sessão com essa frase? E o que essa ampulha tem? Helena, é o meu trabalho. É pergunta padrão. E essa ampulha é um presente, é um objeto pessoal. Mas não vamos falar nisso. Vamos falar sobre você. Como você está se sentindo hoje? Eu só perguntei porque eu já venho aqui há algumas semanas e eu sei que a gente só tem uma hora para conversar. E eu nunca vi essa ampulha aqui. É, e essa discussão sobre os meus métodos, a gente já perdeu três minutos e meio do nosso tempo, senhorita. Tá bom, tá, tá. Vamos começar essa conversa, já que o tempo é tão importante para você. Como foi sua semana? Minha semana? Minha semana foi a mesma. Não dá para parar a vida por causa de uma pessoa. Estou indo bem. Já faz algum tempo. Estou colocando minha vida nos eixos. Fala só uns planos, sabe? Parece que tudo que eu tinha planejado no futuro era com ele. É hora de fazer novos planos, então. Eu sei, mas eu me sinto perdida. Você trabalha com meu quadro bastante e não sabe o que eu tenho que pensar. Fala esse debate de uma depressão. Miguel. Sim? Você está me ouvindo? Sim, sim. Parece que eu estou falando com a parede. Não, eu estou ouvindo, sim. Então repete. Helena, eu não tenho tempo para o seu senso de humor, tá? Além do mais, nossa sessão já está terminando e... E eu acho que você não precisa mais de terapia. E eu decido ser fisioterapia ou não? Você é psicóloga agora? Se você é psicóloga, é ficar alguém que você diz, hein? Sou mais psicóloga do que você, né? Helena, até a semana que vem. Espero que você esteja mais doce no próximo encontro. Até porque eu vou lhe dar alta. Olá, Paula. Olá, Paula. Então, Vera, a partir de agora nós temos aquela uma hora de sempre. Me desculpe por ter desmarcado as últimas sessões. Problemas pessoais. Mas vamos falar de você. Como você se sente? Não tem problema. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa? Obrigado, obrigada. Vamos focar em você. Ok, então. Eu segui o seu conselho. E depois que eu saí do consultório na semana passada, eu contei a verdade para o meu filho. No começo ele reagiu mal. Começou a chorar. Mas eu senti que não foi surpresa. Ele reagiu de uma forma bem mais positiva do que eu esperava. Espera aí se é um importante passo no avanço do seu quadro. É. Eu estou conseguindo pensar menos no meu marido também. Depois que eu comecei a viver realmente essa situação, contando tudo para o meu filho, eu consegui lidar melhor com essa coisa. Saber que tem alguém precisando de mim, me empurra para frente. É... E como é que... O que você está fazendo para conseguir se manter calmo? Sem pensar nela? O que você falou. Tentar focar em alguma coisa. Agora, como meu pai voltou para o trabalho, a minha irmã fica na faculdade a tarde toda, eu chamei uns amigos e montamos uma banda. Tá, não é bem uma banda. Mas a gente se diverte. Eu levo ele para o colégio de manhã, daí eu culpo o resto do meu dia com os rapazes de casa. E estou procurando emprego também. Mas a noite é que baixa aquela falta. Mas sou muito cansado. Então leio alguma coisa e vou dormir. Miguel. Oi. Olha lá. O que tem? Faz, tipo, uns 5 minutos que você acabou a conversa e você não correu comigo e escutara ainda. Você sempre com bom humor, né, Helena? Mas hoje é um dia especial. Eu vou lhe dar alta. Peraí. No único dia que eu realmente senti que você me ouviu, sai-me da alta? O que você está falando? Eu sempre ouço. Até porque eu acho que realmente você não precisa mais da minha ajuda. Não faz diferença. Se era distante, seco, não se acordava com nada para você toda a vida. E quando tem uma diferença, você dispensa? Helena, eu não sou paciente. Eu não preciso de ajuda. Estou aqui para te ajudar. O que te faz pensar uma coisa dessa? Todo mundo precisa de ajuda, Miguel. E aí Amém. Música Eu não tinha lidado alta. Mas eu não falei nada sobre ter lidado alta também. Música